Olá, seja bem-vindo a esse vídeo. Hoje eu vou falar de como você vai instalar seus robôs dentro do MetaTrader 4, tanto para o Macbook quanto para o Windows. Um aluno, inclusive, ele perguntou Douglas, eu adquiri aí seu treinamento e verifiquei que tem alguns robôs lá, agora atualizados. Eu posso utilizar isso, já que eu estou já faz algum tempo com um aluno? Sim, todas as atualizações do nosso treinamento é passado para os alunos, né? E realmente eles podem utilizar os robôs. Verifica que antigamente a gente começou com 5 vídeos somente no nosso treinamento, hoje a gente tem mais de 40 vídeos e um monte de materiais aí para você fazer as suas operações no mercado financeiro. Inclusive com os robôs automatizados e os robôs sinalizadores, tá? A gente tem todo esse passo a passo. Então vamos lá, vamos instalar um robô agora para você verificar como funciona no Macbook, tá? Inicialmente, depois a gente verifica também no Windows. Vamos lá. Então, você vai entrar aqui na área do aluno, tá? Em treinamento, aqui no módulo 13. Clicou duas vezes, então a gente tem aqui o bônus 1, é uma estratégia que eu chamei de estratégia 5, que é o Windows numa direção e 1, Reverte. Então, vamos lá. Vamos clicar nele aqui. A gente tem o vídeo inicialmente mostrando aqui do que se trata. Olá, seja bem-vindo a mais esse vídeo. Então, depois que você verificou esse vídeo, aí você vai vir aqui embaixo, tem estratégia 5, candles e 1, Reverte. Ou seja, ele é o template e o indicador do robô. Clicou duas vezes, ele já baixou aqui embaixo, clica duas vezes, clicou duas vezes também aqui, verifica que ele tem um arquivo .tpl, que é o template, e tem um .ex4, que é o indicador. Vamos já copiar os dois aqui. E agora eu vou te mostrar o caminho para o Macbook. A gente vai escolher aqui qual que é o MetaTrader que a gente vai utilizar. Eu tenho a Perpestone e tenho também a FXTM. Tem outros, tá? MetaTrader 4 aí que você pode utilizar, funciona em qualquer um. Então, o caminho é, clicou com o botão direito em cima da corretora, mostrar conteúdo do pacote, clica duas vezes, clica duas vezes em Resorts, clica duas vezes em Wine Prefix, duas vezes em Drive C e duas vezes em Programa Files. Verifica que agora abriu Forex MT4. Clica duas vezes, clica duas vezes e a gente vai aqui em Template e vai colar os dois itens aqui. Este daqui, que é o EX4, ele vai no indicador. Vamos copiar ele novamente. Entra em MQL4, Indicators. E vamos colar, segura o Option, Command, botão direito do mouse, verifica que ele vai colar o item. Então, ele vai puxar de lá, ele não vai só copiar, ele vai colar aqui. Pronto. Já ficou ok, pode fechar aqui. Isso a gente pode fazer com os outros robôs também. O bônus 2, o bônus 3, 4, 5 e assim por diante. Todos esses bônus a gente pode fazer dessa forma. Que ele é um robô que ele fica automatizado. Vamos abrir agora o FXTM, tá? Que é o MetaTrader 4 que a gente está fazendo o nosso exemplo aí. Então, agora ele já está aqui, ó. 5 candles, 1 reverte. De 1 minuto, 1 minuto, 1 minuto. Só clicar nele, perceba que agora ele já está instalado. Se ele der algum problema de serial inválido, é muito fácil arrumar isso. Você vai aqui em gráfico, lista de indicadores, clica duas vezes. E aqui você coloca o serial que você pega lá no testano, ok? Pronto. Aqui a gente já está funcionando. Se a gente quiser fazer um backtest, a gente vem aqui na lupa. Tá com a data certinha aqui. Coloca iniciar. E aqui a gente clica nele certinho, ó. Então, perceba que ele veio, ó. 5 candles, 1 reverte. Já deu uma entrada. Aqui também, uma entrada. 3, 4, 5, 1 reverte. Então, ele está funcionando corretamente. Duas entradas, 100% já de acerto nessas duas primeiras. E assim a gente vai fazer também com todos os nossos outros robôs aí, ok? E se for o Windows... Então, vamos parar aqui. Se for o Windows, é normal. A gente vai em arquivo, abrir pasta de dados. E vai instalar aqui em templates, aquele arquivo com TPL. E se for o indicador, a gente vai instalar aqui na pasta de indicadores. A gente não vai instalar na pasta Expert, que em outros momentos, outros robôs aí pelo mercado, muitos autores pedem para instalar aqui em Expert, que não é nosso caso. A gente não vai precisar dessa pasta. Só os templates e indicadores. Porque a gente, nosso sistema do Testano, ele já faz isso para você. Ele já deixa de uma forma de indicadores. Arquivo EX4. Então, espero que você tenha entendido aí esse vídeo rápido. Se caso quiser conhecer mais sobre o nosso treinamento, tudo o que a gente possui, nossos materiais aí, você pode clicar no link abaixo desse vídeo, ou em qualquer parte desse vídeo aqui vai ter um link que vai te encaminhar lá para o nosso site, tá? Do nosso treinamento aí. Boa sorte, bons trades. Até mais.